Como é que eu vou lá para gravar isso aqui? Vamos jogar esse jogo Dia 1 Mãe, eu comprei com um公osozinho da מדlassen E assim jogo Vamos jogar esse jogo Esse jogo é comprado igual o jogo da vovó. Não tenho certeza. Aqui pode ser qualquer coisa, né? Vou aqui pra cima. É muito rápida. Esse aqui é o último vídeo de hoje. Pega aqui, né? Que susto. Aqui pra baixo, vamos aqui pra baixo. Tá lá em cima, irmão. Fecha a porta, fecha a porta. Tá lá em cima. 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 A CIDADE NOVA Eu tô escondido aqui né? A gente não sabe fazer solfeira né? Solfeira, 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 só ganho, só ganho, só ganho. Se eu não conseguir passar esse negócio aqui mano Posso fazer a Caraca mano Cachorro pra cá Caraca mano, ela é igualzinha a feira Corre pra cima, corre pra cima Aqui é como cara Aqui é como Tá fechado a porta, como é que eu ia sair Como é que eu ia sair daqui Vou fazer a Vou fazer a parte 2 Vou fazer a Se eu não conseguir esse vídeo Vou fazer a segunda parte Você vai ver como é que passa Eu vou fazer a parte 2 E aí Eu vou fazer a parte 2 Eu vou fazer a parte 2 Eu vou fazer a parte 3 Júlio, 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 tu pode ficar falando o espelho pra mim? Pode? Pode, se eu tô ficando um, quando eu escutar um, quando eu escutar um, de novo, vai ver o espelho, um, tá o espelho, vai falando, tá? Os espelhos também, porque eu tô com medo de ir lá, é muito difícil, mano, tá bem ali, mano, vamos esconder aqui de novo, que ela parece igual a Zé Grênia, calma. O cara gostava, foi isso? Tô com o raio mesmo É tão importante fazer o diabo Se a gente aceita A virilhadura foi pra cada vez A virilhadura foi pra cada vez A virilhadura foi pra ficar em volta de bordo E a virilhadura é de acerto É uma reina que precisa ir pro final Um pé, dois pés Dois pés só Dois pés só Dois pés Põe para o seu peixe! A gente vai assinar esse bicho Não vai morrer É do papai Eu vou morrer Posta pro gol Eu acho que tá assim Que louco Que louco Que louco Que louco Que louco Tô certeza que Tô certeza que Tô certeza que não chegaram Não faz barulho Não faz barulho Não faz barulho O jogo é assim Não tem que fazer barulho O sapo O sapo O sapo Fala 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 Você está indo para vocês. Você está indo para a casa. Você está indo para a casa? Cabeça, faz isso. O que vai fazer? Não sei. Vai terminar. O que vai fazer? Para não me soltar para fora. Ei, porque essa porra está querendo tomar o prati? Ele está apanhando. Ele está apanhando. Ele está devagar, ele está apanhando. Senta aí. Ele está apanhando. Doce. Mestre. Ele está apanhando. 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 Fica o mesmo. É đóar? Não, 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 não. 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 Não, 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.